Ele é enorme, velho! Caraca, ele tá chegando, vai bater! Olha, ele spawnou o pinteiro pra caramba, velho! Já era, velho! Já era, velho! Nossa senhora! Que isso! Opa aí, começando aqui, o primeiro episódio da nossa série de Ark Vietnã! E velho, cara, que incrível! Impecável, galera, esse mod tá sendo muito incrível! Na verdade, ele vai ser, né? Vai ser uma série muito incrível! Só que o mod, galera, ele é um dos mods mais hypado pelos gringos, né? Os gringos gostam muito desse mod e espero que eu curta também, a galera curta, né? Também aqui. Aqui no Brasil, esse mod é muito desconhecido, galera! É muito desconhecido mesmo! Eu acho que se pá, cara, se eu não for o primeiro, eu sou um dos primeiros canais a gravar esse mod aqui, ele é muito, muito, mas muito desconhecido, beleza, galera? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Lá na gringa, ele é absurdo! E, galera, só bora lá! Já quero pedir aquele like e inscreva-se, compartilhe com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer! E vamos gravar essa nova série! Também, galera! Aproveitando aí, eu tô aqui com o grande Vitor! Fala aí, Vitor! Opa! Ah, é, né? Eu falei que ele ia falar, opa! Eu falei que ele ia falar! Ah, é! Ah, é! O grande Vitor! Tá aí, galera! E só bora! Vamos nascer! Dessa vez eu criei um personagem mulher! A última personagem mulher que eu criei foi no Ômega! É, tá aí até agora, né? O ômega durou muito tempo! Aí, só bora, galera! Criar novo sobrevivente! Sim! E, galera, tá muito gostoso de jogar! O grande Orfeus, galera! Grande Orfeus aí! Ele nos ajudou a configurar o server! O Orfeus manja muito do mod e ele ajudou a configurar aí! Muito top, galera! Beleza? Olha, ó! Já vi você ali! Caraca, velho! Tô renascendo aqui, ó! Já apareceu você no cantinho! Beleza! Vamos lá, galera! Estou chegando aqui! Ah, na verdade eu vou criar a tribo aqui, galera! Só bora lá! Galera, esse mod tem uma peculiaridade meio ruim! É bem ruim, na real! Ele é mod pago! Infelizmente, ele é um mod pago! Por isso que ele não é famoso aqui no Baruzinho, né? Tenho quase certeza que é isso! Cara, eu coloquei o nome da tribo como Embron! Não, cara! Eu coloquei sem querer, velho! Ficou em trocar aí! Só trocar aí! Aham! Aí! Aí, galera! Beleza? Daí, talvez seja por causa disso que ele não é tão famoso aqui no Brasil! Mas, graças ao Orfeus, né? Como eu falei, o Orfeus conseguiu uma permissão do criador do mod! Ele conversou com o criador do mod e pegou lá a permissão pra o servidor ter a versão paga! É que é por server, galera! Tá bom? Se você quiser jogar aqui no mod, pode jogar! Os membros aqui podem jogar! Só baixar o mod e jogar! Entrar no servidor, né? Por exemplo, se o servidor não tiver a versão paga, é que é por server, galera! Beleza? A versão paga é por server! Então, o criador do server tem que ter pago o mod! Mas, como o grande Orfeus é amigão lá do criador do mod, ele disponibilizou aqui no server nosso, né, cara? A versão paga! Pra nós jogar bem bonitinho, bem tranquilo! Beleza? Então, cara! Tá fenomenal! Tá incrível! A gente tá aqui com o melhor dos mundos aqui! Cara, o grande Orfeus manja muito do mod ali! Ele ajudou a configurar, ele fez a coleta de recursos, deixou bem certinha pra gente, né? Ele escolheu os mods mais principais que são necessários pra ter junto com esse aqui! Então, galera! Tá muito, mas muito top! Beleza? E é isso! Galera! Também, já que era o vídeo, aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer! E só bora! Galera! Eu vou pedir uma meta pra esse episódio aqui! Como vai ser o primeiro episódio, se esse episódio bater mil likes, mil likes e duzentos comentários, eu vou fazer um especial já! Sim, já de início, já! Um especial aqui da nossa série de Vietnã, que como eu falei, é um dos modos mais absurdos aqui, de que a gente vai gravar aí de todos os tempos, The Ark, beleza? Se esse episódio bater mil likes e cem comentários, galera, vamos fazer um especial de uma hora aqui de The Ark Vietnã, cara! E vai ser muito top, beleza? Então, galera, deixa o like! Deixa o like! Vai ajudar muito mesmo! E vamos lá, cara! Vamos lá! Vamos explorar esse mod! É, cara! É só descer aí a tela e deixar o like, cara! No celular é só apertar ali! Na televisão também dá pra deixar o like! 5 segundos! Então, cara! Rapidão! É isso! Você falou que esse mod aqui tem uma pegada meio Primal Fear, né? É, cara! É, o próprio criador do mod descreve esse mod como 5 vezes mais difícil que o Primal Fear! 5 vezes mais difícil que o Primal Fear! Primal Fear é difícil, só que como a gente jogou bastante, a gente já sabe! Mas 5 vezes mais difícil que o Primal Fear, como a gente não sabe nada desse mod, então vai ser muito difícil, galera! Esse mod é um mod hardcore bem top! Galera, já tem umas criaturas aqui, ó! Véi! Onde você está, Andrew? Porque eu te perdi de vida! Cara, eu só fui pegando mato e andando por aí e me perdi também! Cara, eu ainda estou aqui na praia! Tá, estou chegando aí na praia? Vamos lá! Fiz até umas lanças aqui pra gente matar uns doodos! Ah, boa, boa, legal! Galera, também o Vitor tem um canal no YouTube, então, galera, se você não conhece, passa lá! O nome do canal do Vitor é Vitor Joga! Se você pesquisar ali, cara, no YouTube, Vitor Joga Arc, vai aparecer bem certinho o nome do canal dele, cara, o canal dele, né? Então, é isso! Passa lá, galera! Passa lá! Olha, eu estou na praia aqui também! Estou na praia também? Eu estou pegando aqui uns matinhos e estou chegando aqui na praia! Tá, beleza! Agora, vamos para um level aqui! Olha você ali, beleza! Vamos para a velocidade! Esse mapa aqui está bem... Tem um... É, cara! É, esse aqui é o Lost Island, galera! O mapa aqui é o Lost Island, então é um mapa grande pra caramba! Porque o mod que necessita! O mod, galera, tem quantas criaturas? Duas mil... Não, não é dois mil! Eu estava vendo ali e tinha mais de duas mil e quinhentas criaturas! Ah, é! Então, galera, duas... Mais de duas mil e quinhentas criaturas, galera, o mod! E vinte... Únicas! Vinte tiers de criaturas diferentes! Então, galera, imagine! Vinte tiers! É absurdo, galera! Assim, por exemplo, eu tenho o tier... Vamos comparar com o... Com o Omega, que é um mod que tem muita criatura também! O Omega tem o tier... É... Cara, que você disse... É Delta, né? Cara, derramando... Tem esse aqui, tem... É... Alpha... Alpha... Então, é esses tiers, galera! E aqui no mod tem vinte diferentes um do outro! Pra você ter uma ideia, né? É muito tier! Olha, cara, tem uns bichos muito loucos ali! Vamos dar uma olhada? Vamos chegar muito perto aqui? Cara, ele tem um carno azul... Eu vou aumentar a velocidade? Eu botei um... Botei um pontinho só de velocidade! Nossa, olha a velocidade dele! Então, cara, o bicho... Esse aqui era... Era pra ser lento, ele tá rápido! Nossa, tem um halossauro e um carno azul, cara! Olha uma filma do Locona aqui também! Ai! Ai! Não! Nossa senhora! Vem! E o personagem ficou... Louco, cara! Caraca, velho! O que que... Foi a peoria ainda que matou nós! Caraca, velho! Nossa! Não, não, não! Tomei um susto aqui! Tá, galera... É normal morrer no começo, cara! É, no começo é normal! Super normal! Caraca, já tô super rápido! Uhul! Olha aí, tem um... Tem um zuduzinho aqui, ó! Ah, tô lento agora! Vou levar a comida aqui pra gente... Aham, beleza! Galera, eu nasci bem rapidinho, mas fiquei lento! Assim que... Sei lá! Acho que tem um buff de início, galera! Mas já deu um segundo só! Vamos se encontrar com o Victor de volta, galera! E vamos... Ir lá, né? Vamos dar uma explorada por aí! Vamos ver umas criaturas bem top! Que vai ser incrível demais, galera! Vai ser incrível demais! Vamos lá, vamos lá, galera! Eu tô aqui na praia e aqui, tô... Uhum! Você tá no lugar que a gente spawnou da primeira vez? Eu tô lá, uhum! Não, eu tô... Eu nasci aqui do outro lado! Tá! Nasceu... Ó, eu já peguei até um escuro aqui pra gente! Aham! É... Só a gente pegar uns cristal agora seria bom, hein? É, né? Verdade! Vamos chamar uns cristalzinhos! Quatro cristal pra vocês! Uhum! Pô, cristal onde que tem aqui, será? Eu tô tentando me lembrar! Cara... É... Já tem bastante tempo que eu não jogo nesse mapa, então não sei... Também não tô lembrando! Tem cristal aqui de início! Se passa subindo aí... Ó, você aqui! Beleza! Ó, vamos... Cara, vamos tentar subir aqui de volta, só que passar longe! Bem longe! Aqui, ó! Pra esquerda aqui, ó! Você me viu, né? Ah, beleza! Vamos lá, galera! Oi! Vamos botar uns pontinhos aqui em velocidade, rapazinho? Ah, beleza, beleza! Aí tá upando bastante a velocidade aqui, tá? Tá upando bastante! Ó, tem uns outros aqui! Eu vou fazer umas lanças! Eita! Nossa! Caraca, pague umas táxis! Ah, meu robô mesmo! É! Galera, aqui tem uma lança muito top! Caraca, tem uma lança do Torpor aqui, ó! Sleep! Nossa, mas é Sinner que o Baron! Sem? Nossa, não tem como a gente pegar não! É! Opa, tem outra! Ah, esse aqui é mais barata! Esse aqui é mais barata! Dá 90 Torpor! É... É 5 Narco Bear, esse aqui! 5? Só que é... Assim, é Narco Bear, tem uns... Caraca, velho! Isso aqui, galera! Ah, não é Narco Bear! É Narcótico, velho! Falei errado! Ah, meu robô de volta, mas é um... Caraca, velho! Ah, não! Vamos sair daqui! Vamos, vamos subir! Vamos subir essa montanha aqui! Galera, tem uma lança aqui! De um monte chamado Lettals! Que adiciona uma lança... Ó, essa aqui, ó! Spear LR! Essa lança que eu quero mesmo! A madeira primeiro! Vamos lá, galera! Ah, se eu não me engano, essa daí é... É aquela infinita! É aquela infinita que tá jogando várias vezes! Ela é muito top, galera! Esse daí é um monte separado, galera! Que eu sempre instalo aqui pra... E ajuda muito! Ajuda muito mesmo! Aqui, galera! Tem R&D na lança aqui é tudo lá, né? É, um ruim, galera! Ó, tem isso aqui! Starter Pack Metals Tool... Ó, que top, cara! Vamos fazer! Starter Pack, velho! É... Veio com os itens já! Olha que incrível, cara! Cara, eu não ganhei isso! Cadê o meu? Não, tem que criar! Ah, tem que criar! Tem que criar! Aham! Abre o inventário e cria! Galera, como esse é um mod extremamente hardcore... Eu ganhei uma cela, cara! Olha lá! Eu ganhei uma cela de Pteranodonte! Ganhei um... Seaside Lichur! Tá, não quero usar isso! Olha, ganhei uma Poison Pike! Galera, isso aqui vai ser muito bom pra dar um boost mesmo aqui, velho! Um Barbaro Multitool! Ah, você apertar a Z muda ali, legal! O que nível? O nível é 5? 5, aham! Conseguiu fazer? Não consegui, não! No inventário? Não é nem... Nem precisa aprender? Não, não tem nada, não! Nossa, eu tive que fazer... Ah, agora eu não consigo mais fazer também! Ah... Ah, olha isso, cara! Que isso? Nossa, velho! Ah! Cara, ele desaparece em 10 minutos esse pinteiro, então eu também tenho que aproveitar! Ok, eu vou pegar você aqui... Não sei se... Não sei por que não apareceu pra você, era pra aparecer, cara! Ó, aproveitei, vou ter errado... Ó, ele vai desaparecer, cara! Vamos lá, vamos aproveitar! 10 minutos aí! Vamos... 10 minutos pra achar cristal! É, 10 minutos pra achar cristal! Vamos subir aqui, normalmente, na montanha ele é... Tem umas coisas... Eu não sei se esse mod, galera, do Starter Pack é do próprio Vietnã ou do... É outro mod, sei lá... É que o Orfeuos, como eu falei, o Orfeuos configurou muito aqui, ele... Deu uma base muito boa... Daí ele que manja muito, então ele colocou algumas coisas top! Aqui eu vou morrer de frio, mas... Pelotas tem pra ter cristal também! É... Eu vou acabar a estamina... Montanha geralmente tem... Aham... Uhum... Vamos lá, cristal, cristal! Isso, tem pouquíssima... Tô com medo que isso... Pouquíssima... Estabina, né? Tem, tem muita pouquíssima... Aí, boa! Será que tem aqui dentro? Cara, era pra ter aqui, ó! Geralmente tem nesse... Nesse tipo de formação, né? É? Então... Aqui é aquela caverna, né? Do J... Caverna, não! Aquela montanha do J... Aquela... Montanha não! Aquela... Aquela castelo, véi! Da Né! Ah! Nossa! Cara, se a gente tivesse roupa de frio, daria boa a gente ficar aqui! É, né? Uhum... Era por aqui o castelo... Ó, tem um... Será que tem um cristal aqui? Ó a loucura, né? Eu não estou aqui na neve, pegar cristal... Caraca, eu não estou vendo agora, eu não vi nada também! Quanto tempo para o profiteiro sumir? E ele não está mostrando! Ixi! Ai, ai, ai! Estou com medo, cara! Estou com medo que suma! Será que vai fazer outro Starter Pack? Starter... Instagram? Não, galera! Eu procurei o engrama ali, também não acho... É, não tem engrama! Ele já estava direto no meu inventário, sabe? Ah, você caiu, véi! Ah, não! Caraca! Pensei que tinha pegado você! Aí! Aí, dois! É porque acho que bateu ali no chão e o Peter soltou! Hum! Olha essa área de... Bem top, mas... Nossa, um Ivory ali, ó! Tá bem top! Vamos lá, galera! Eu queria muito... Véi! Eu queria muito atravessar isso aqui lá do outro lado! Nossa, um... Caraca! Nossa, um Dinotepos ali, daí! Diferentão! Cara, já era pra gente ter achado aqui nessas montanhas, né? É, já era, cara! Pior que já era mesmo! Eu vou morrer! Vai morrer de frio? Vou morrer de frio! Tá quanto sua vida? Deixa eu ver... Tá em... 22! Nossa! Tá com menos vida aqui, ó! Não vai dar, né? Não! Desce, 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 desce! Nossa, você ficou lá em cima aí, hein? Caraca! Ah, não! E tu joga por muito! Eu vou spawnar em outro lugar aqui, porque eu acho que está... Spawna aqui, ó! É... Putz... Ali é mais ou menos na coordenada 45, sabe? 30? Mais ou menos ali! Spawna ali, que eu acho que também vou morrer! Ah, já tô com o rosto quebrado! Ixi! Vamos lá! Ah, eu não tô mais com o frio! Tô com calor agora! Caraca! Do nada! Quase, hein? É! Conseguiu spawnar lá? Cara, ainda não! Mais embaixo ali do mapa, né? É, um pouco mais pra baixo! É 45... 30, mais ou menos! Eu tenho um lugar, mano! Mais ou menos aí! Cara, eu desci bastante aqui no mapa! Uhum! Galera! Se eu não me engano, tem que ir só aqui, ó! Se eu não me engano! Aqui tem ferro pra caramba! Tem... Ah, não vou morrer! Tem obsidian! Ah, tem bicho aí! Tem bicho aqui! Caramba! Tô com uns debuffes... Caramba! Piteiro me batendo, véi! Nossa, piteiro, véi! Que isso! Como assim, cara? Cara, esse Lost Island, eu tinha esquecido, mas ele é um mapa bem bonito, cara! É muito bonito, né? Caraca! Tem uma parada meio tropical nele, assim... Aham, né? É, eles têm uma pegada também de Island! Uhum! Isso é muito massa! Só que gigante! É gigantesco! Galera, tem uma barragem de castor ali, se pá, eu vou até aproveitar e vou pegar! Sério, acho que vai ser bom! Galera, como espiteiro, ó! Peter é o dono do suporte, ele vai sumir daqui a pouco... Ai, meu Deus! Para de fazer animação! Aí! Um rex, cara! Do nada! Ó, galera! Os castores... Não estou vendo castores por aqui! Ah, achei castores! Meu Deus! O que? Torcer pra não ficar pesado, mas acho que eu vou, cara! 200... Não, não, não! Nem vou riscar, galera! Nem vou riscar, sério! Eu vou acabar morrendo! Achei! Achou o cristal? Achei, mas não vai dar, não! Nossa, véi! Eu vou morrer! Onde você achou? Caraca, velho! Deixa eu ver aqui onde é que estava! Era tipo umas montanhas, mas nem adianta ir lá ainda! Muito bicho? É! Nossa senhora! Galera, olha só! Isso aqui, véi! Muito bizarro, cara! Ih, galera! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vou ver se eu consigo spawnar de novo! Tá! Ah, galera, mas é muito ruim! Calma aí, vou ter que pousar aqui, torcer pra nenhum bicho me ver! Meu Deus, galera! Olha o tom de bicho! Olha o... Ai, tô pegando fogo! Ah, nossa senhora! Caraca, véi! O que aconteceu? Inferno Pitão, o Dom Baby! Que viagem, galera! Que viagem! Ó, aqui, ó! Bem aqui, galera! É, Kessler Beast! Easy! Nem tá querendo insistir, cara! É, não tem! É assim mesmo! Não tem o que fazer! Ó, eu exponei outro lugar chamado Kessler Beast! Easy! Hum, galera! Cristal se bateu nessas ilhas! Cara, eu tô num pântano aqui, muito doido! Hum! Cara, acho que eu sei que não tem cristal! Ah, me lembrei! Me lembrei! Vamos nos encontrar! Eu peguei um negócio aqui, véi! Aham! Ah, agora apareceu pra mim o quê? O pack! Apareceu o pack? O que você aparece pra mim? De volta! Ah, apareceu pra mim de volta, galera! Olha lá! Ah, eu vou pegar! Perfeito, cara! Ah, mas... Sumiu! Ah, eu tô fazendo os dois! Galera, é só pra dar pra fazer uma vez, véi! Gente, o chuteiro! Boa! Ó! Cara, eu consegui pegar um cristal antes de morrer! Cara! Tá! Galera! Ah, esse aqui, ó! Se eu não apertar Z, ele troca, galera! É, isso mesmo! Ele troca a ferramenta, tá vendo? Ó, tá aí, virou um machado! Virou uma foice! Virou uma porrete! Machado de volta! Muito massa, cara! Isso é bom, galera! Isso é bom demais! Ah, eu peguei um Poison Pike! Ah, é! Muito massa! Galera, vamos fazer o seguinte! Nessas ilhas, se eu não me engano, tem cristal, galera! Se eu não me engano, tem cristal nessas ilhas! Cara, eu vou ver se eu consigo achar! Eu tô numa ilha aqui também! Eu vou ver se eu consigo achar aqui! Caraca, eu não consigo! Ah, foi! Nossa, eu não tava conseguindo tirar o zoom do meu personagem, cara! Quando eu coloco o picareta, ele não... Cara, quando eu coloco o picareta, ele vai no zoom automático, véi! Olha lá! Ah, será que tá bugado? Olha, não dá pra frente, galera! Quando eu coloco pra frente, ele coisa... Cara, eu acho que dá pra picareta, véi! Tá! Galera, eu quero fazer uma... Um barquinho, uma canoa, sei lá, algum coisa do tipo! Sabe o level? Ah, é level 8! Level 8? Aham, é bem, bem, bem pouco! Eu tô 5 já! Galera, eu vou aumentar aqui um pouquinho a estamina pra correr mais! Vamos pegar recurso pra fazer esse barquinho aí também! Aí, galera! Como eu não consigo ficar... Em primeira pessoa... Com a maior fibra... Vai ficar assim, galera! Ah, esse aqui é, sei lá, pra bater? É um lugar que provavelmente vai ter os cristais! Boa! Muito bom, galera! Ativa coisa da mão, véi! Aí, ó! Vai automático até! Beleza! Vamos pegar aqui, galera, um pouco de recurso! Eu quero ir ali naquela ilha, galera! Só que nadando, acho que é quase impossível! Por isso que eu quero até fazer o... Os itens! O... A canoinha! Cara, será que aqui tem bicho que explode? Ah, tenho quase certeza que sim! Galera, olha o tanto de item que tem aqui! Tem muita coisa, galera! Tem uma! Olha que massa, galera! Produz... Nossa, cara! Produz carne e couro! Assim, do nada? Nossa, cara! Muito top! Não, é através de porcos e do doce! Ah, boa! Nossa, galera! Mas, se eu não me engano, o Gaia tem um item parecido! O Gaia tem, aham! Só que eu precisava de maçã e cobre! Que viagem, cara! Achei isso! É, né? Não tem uma igreja em cima de mim! Olha, tem uma árvore aqui que ele produz mel! Nossa, galera! Olha essas coisas, cara! Muito top, velho! Cara, tem bicho insano, Andrew! Só tem bicho bizarro, cara! Cara, eu tô tentando aqui, velho! Tem cristal, mas... Ah, tá muito difícil ali de pegar o cristal ali! Uhum! Pô, achando aqui que tem menos bicho, eu vou pousar aqui e vou tentar pegar pelo menos... É quatro que precisa, né? É, eu acho que é! Eu não sei! Galera... Ah, nossa! Peguei muito cristal, Andrew! Boa, 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 boa! Com a picaretinha aqui do... Uhum! Pode! S40 é massa, né? Peguei bastante aí! Caraca, boa, boa! É cristal! Uhum! Ó, vamos fazer o seguinte, tem que conseguir me encontrar aqui... Eu tô mais ou menos nas coordenadas 45, 30! Bem aí mesmo! 30? 45, 30! Bem aí! Na praia? Na praia! Você tá na praia, né? Na praia, 45, 30! É um lugar de spawn, até! Você spawnou perto de onde que a gente nasceu? Primeiro vez... Não, não, eu tô bem longe! Nossa, você morreu! Shadow Umber Crystal Ivory! Caraca, velho! Mas eu peguei! Peguei o cristal! Beleza! Qual que foi a área que você nasceu mesmo? 45, 30, mais ou menos! É... É... Kessler... Biche, biche, biche! Uma coisinha! Olha! Ah! Vou ver... Olha que interessante! Beleza! É pra você spawnar aqui! Ó, você aqui do meu lado! Caraca, velho! Vou fazer os novos Spiders pra gente! Tá, beleza! Nossa, tá level 7 já? Boa! Tem mais... Eu peguei bastante SP por causa do... Uhum! Dos cristais? Eu tenho que aplicar aqui! Sim, sim! Bastante SP no nível! Um lixo! Caraca! Ó! Você conseguir fazer a... Canoa daí? Uhum! Vai dar bom, hein! Aqui, galera! Ó, tem mais um level também! O Glade... O Spy Glazer aqui no nível! Ah, tá! Já abrirei aqui! Boa, boa! É level 8? Level 8 a canoa! Uhum! Caramba! Não... Tá parecendo um canoa! É! Canoa... É level 8! Não, não tá parecendo não! Ué! Ah, tá! Apreciou agora! Tá! Canoa! Aprendi aqui! Deixa eu ver o que precisa! Uhum! Ah, precisa de couro! Couro! Nossa senhora! Aí quebra as costas! O couro que eu tenho aqui só deu pra fazer Spyglass! Uhum! Já fez os dois? Já fiz dois aqui! Toma aqui o seu! Ah, boa! Valeu, valeu! Não deixa no zero porque senão os carinha vão roubar, tá? Aham! Aí, valeu! Vamos colocar aqui, galera, já? Ó, vamos ver ali, ó! Nossa, 2k de vida! Que alfa... Ah, não tá tão alto! Interessante! Quanto dano será que dá isso? Ó, tem uma Carbonemus aqui! Mas que não dá pra jogar! Ó, vou bater naquele Parasauro ali, ó! Vanilla! 400 de vida! Vou testar aqui, galera! Cara, se a gente conseguisse fazer uma bolhadeira, daria pra matar ele, cara! Dá, né? Aham! Ó, pega o Poison Pike, vamos tentar derrubar ele! Ó, vai desmai, vai desmai, vai desmai! Desmai! Caraca, velho! Ó, cuidado! O Stego atrás de você, Andrew! Nossa, ele tá vindo! Que isso? Por que ele ficou bravo? Ele é gigante, cara! Ele é enorme, velho! Caraca! Ele tá chegando, vai bater! Olha, ele spawnou o piteiro pra caramba, velho! Já era, velho! Nossa senhora! Que isso? Cara, não deu nem pra ir pra pegar a cura! Ah, velho! Eu vou spawnar aqui de novo, eu vou pegar aquele couro! Aham! Nossa, cara! Você derrubeu o bicho, né? Eu derrubei, eu desmaiei! Ó você aqui! Cara, esse daqui tá perto daquela... De onde eram os rapazes lá no... Ó, ó, aqui é um Parasauro aqui, ó! Dá pra desmaia ele! Vamos desmaiar ele, vamos... Nossa, eu tô muito rápido! É, quando... Nossa, 5 milhões de surprez de dano que ele deu! Boa, pode fazer a canoa! Aí! Aí, legal! Deixa eu fazer a canoa aqui... Ah, tranquilo! Falta fibra e... Só fibra, só que falta ele! Aham! Tem aí? Tá! Eu tenho, peguei bastante! Cara, esse... Esse machadinho aqui é muito bom, velho! É, né? Aqui, ó! Tem muita coisa! Ó, mil fibras! Consegui outro peteiro aqui! Consegui outro peteiro aqui! Aham! Caraca, velho! Nossa, eu não consigo mais fazer! Ó, te joguei fibra aqui! Aham! Tá aqui, ó! Beleza! Falta... Nossa, eu fiquei pesado! Caraca! E aí, dá pra fazer já? Tá só falta pegar mais uma... Palha! Palha? É, eu pego aqui, eu jogo pra você! Ah, eu já tenho aqui, na verdade! Aqui, ó! Jogue aqui pra mim, que daí eu fabrico aqui no inventário, acho que eu vou ficar com menos peso, velho! Beleza, aí, ó! Ai! Um gasbags! Gasbags, menino! Corre! Não! Como correr, velho? Ele é muito forte, 42 mil e menino! Legendário de gasbags! Que isso, cara? Cara, tá insano! A gente tem que fazer esse negócio logo, cara! É, eu quero ir na ilha ali, que é mais tranquilo, eu acho! Sei lá, não vou morrer tanto, assim! Dá pra se estabelecer um pouco, galera! Ele já me deu quanto de dano? Eu não vi! Caraca! Ah, eu consegui mais! Consegui outro pt! Nossa! Você usou os coros, Andrew! Usou, mas não me deu o item! Ele gastou, mas não fabricou! Gastou, mas não fabricou! Que isso, cara! Que ideia, velho! Tá, eu tô cheio de item aqui, eu vou jogar fora, porque é item repetido! Aham! Agora eu vou... Ah, não, 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 não! É hora do maior pt! Ah, acho que não vai dar! Ah, não vai, ele é muito rápido! Tá, ó! Foi que eu vi cada... Aquela porrada da... 180 em torpor! Ó, consegue fazer o pt! Então, deixa ele dar pt! Eu tô com dois pt! Tá com dois já? Com dois! Chega aqui, eu tô aqui na frente aqui, só chegar aqui em mim e tô com as celas aqui também! Tá, eu não sei onde tá você! Peraí, eu vou... Eu vou chegar aí, vou te agarrar e sair correndo! Tá! Assim que eu vi tu chegar aqui, Guilherme, daí a gente vai ali na ilha... Ó, eu tô chegando aí, que eu nasci um pouquinho mais aqui à frente, sabe? Uhum! Acho que a ilhazinha ali vai ser mais tranquila pra gente! É, eu também acho, também acho! E você... Ah, tô te vendo! Tá me vendo? Caraca, velho! Tem um Gas Bag que tá atrás de mim! Uhum! O Gas Bag que tá lá, velho! Calma aí, só eu vou pousar aqui pra recuperar um pouquinho da estamina! Tá! Não! O Gas Bag que tá vindo! Caraca, ele tá atrás de você, velho! Corre! Nossa! Não, Pedro! Muitos oficinários é... Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Ah, ele tá vindo! Ah, eu vou atrair ele pra longe! Atrair pra longe enquanto eu recupero a minha estamina? Olha só, galera! O Gas Bag é bizarrão demais! É porque esse piteiro aqui é muito vacilo, galera! É, ele é muito vacilo! Será que dá pra ir voando até lá, cara? Ele tem medo de ter disso, se eu não der! Nossa, eu peguei um coração elemental! Nossa, cara! Ó, eu recuperei aqui já a estamina ainda! Tá, beleza! O Gas Bag tá comendo atrás de mim! Você tem que voltar aqui? Você consegue voltar rapidinho aqui! É, o Gas Bag, eu vou ver se eu vou dar uma olhada no Gas Bag aqui! Pode pousar aí! Pra recuperar a minha estamina! Que eu vou chegar aí e daí só vaza! Que bicho vacilão! É, ó! Ó, eu tô vendo você ali! Só bora! Só bora, só bora! Errou! Ih! Aí, vamos lá! Eu fiquei pesado, Endro! Não! Larga! 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 É seu inventário aí que tá cheio de coisa! Calma aí! Joguei aqui umas coisas fora! Ó, eu joguei algumas coisas! Ó, o Gas Bag! Aí, ó! Deu, 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 deu! Caraca! Acho que até de canoa ali, acho que a gente morreria, viu, Endro? É? Uhum! É, tem uns bichos na água, bem chato, hein? Ixi, tem que dar, velho! Tem que dar estamina! É, torça pra que dê, hein? Caraca, tem um tubarão ali, por isso que foi! Nossa, é um bengalodonte alfa! Caraca! Olha o tubo ali! Torça, pode não viajar! Cara, vai saber também o que que tem nessa ilha aqui na frente! É, né? Mas eu acho que é mais seguro! Eu sei que tem cristal ali na ilha de trás dessa, sabe? Daí por isso que eu até queria vir! Cristal a gente não precisa mais! Peguei bastante! Seria bom a gente formar um pouquinho de carne agora! Beleza! Aqui tem Dodô, que tá tranquilo! Aqui é um lugar seguro! Mas, galera! Eu vou finalizando o episódio por aqui! Deixa um like, escreva-se, compartilha com o meu outro vídeo! Que vai ajudar muito quando ela crescer! Conseguimos chegar em uma ilha que segura! Eu acho, pelo menos, né? A gente acha que é segura essa ilha! E a gente vai tentar... É... Aqui essa ilha, aliás, era do Dogs, até, né? Que a gente veio aqui! E a gente vai tentar começar a sobrevivência da nossa série aqui nessa ilha! Depois a gente vai em outro lugar! Eu não quero morar nessa ilha! Lembrando, eu não quero morar nessa ilha! Eu não quero morar em caverno também! Eu quero morar em um lugar bonito, né? Poder me dizer legal, beleza? Mas, galera! Então deixa um like, escreva-se! E tchau, falou e... Até mais!